A CIDADE NO BRASIL Escutemos então o hino. Como fez o desenrolar deste encontro, Luís? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. São duas equipas que jogam muito pelos flancos e apostam na intensidade do jogo. A CIDADE NO BRASIL Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. E a bola já rola. Vai ao chão, mas o jogo prossegue. Ibrahimovic. É uma falta evidente. Perú ali à margem das leis. Entrou na área. Jogada de ataque interrompida. Bola cortada para canto. Bem aqui a defesa. Levanta a bola. De certeza que consegue rematar. Uma desilusão este remate. Conseguiu inventar um espaço para rematar, mas não era fácil fazer o golo com a marcação tão em cima. Ibrahimovic. E a bola não chega ao colega. Ibrahimovic. 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 Ficam aqui com a bola. Giovanni Hernandes. Atrás à bola. Giovanni Hernandes. Mete atrás. Coloca a bola na direção do ataque. Ibrahimovic. Estamos quase a chegar à meia hora do jogo. Ibrahimovic. Tenta o remate. Já vimos isto muitas vezes. Fez passar a bola muito por cima da baliza. Não se pode esperar sempre pela equipa, mas agora penso que exagerou um pouco a querer resolver tudo sozinho. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Erro do defesa. E sai o remate. Bola para fora. Demasiado alta. A execução não foi a melhor, mas o remate foi cheio de intenção. Começam a construir o lance. Falta óbvia. Livre. Daqui há algumas opções. O remate se deu ao lado. Não levava direção. Perderam aqui uma grande oportunidade para ir a ganhar para o balneário. Melberg. Ibrahimovic. Está um homem na área. Saiu o centro. Muito bem defendido na grande área. Bate bem na bola. Vão beneficiar de um pontapé de canto. Vai na direção do posto mais próximo. Boa ação defensiva. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se exibiram, calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. Esperemos que esta segunda metade esteja repleta de grande futebol. Os defesas foram sempre melhores que os atacantes. Mas pode ser que agora, no segundo tempo, com o cansaço, surjam mais oportunidades. A mim parece-me falta, mas o árbitro manda seguir. Giovanni Hernandes. Reconquista a posse de bola. Sem sucesso este passo. Derrubou-o. É livre. O treinador quer dar um novo fôlego à sua equipa. 15 minutos na segunda parte. E agora? É preciso abrir o jogo. Vai tentar o cruzamento. Fez o cruzamento, mas não estava lá ninguém. Outra boa oportunidade. Está lá para receber. A defesa afasta tranquilamente. Houve sua pita e a banderola foi levantada. Estava ali em fora de jogo. Vamos ter substituições. Procura alguém na área. Procura alguém na área. Pode ser que agora as coisas mexam mais. Pode ser que agora as coisas mexam mais. É uma boa finalização. Chegamos aos últimos 15 minutos do jogo. Chegamos aos últimos 15 minutos do jogo. ganhou a bola. Ganhou a bola. E tem de novo a bola. e pode-se para o contra-ataque. Está dentro da área. Meteu a bola na área, mas ninguém lá conseguiu chegar. Giovanni Hernandes. Nesta fase do jogo as transições têm de ser mais rápidas. Não podem ter a bola tanto tempo cá atrás. Têm de arriscar mais. Bom trabalho defensivo. Para trás. Giovanni Hernandes. Entrega de bandeja ao adversário. Elmander. Não estão a acertar um com o outro. Apita o final do árbitro. Termina o jogo. É uma vitória inteiramente merecida para esta equipa que entrou totalmente concentrada e deixou tudo em campo.